Música Desde o início de maio ficou mais caro andar de mototaxi em Rio Branco. O reajuste é tabelado, mas para a maioria dos usuários é difícil compreender a forma de cobrança. A nova tabela das tarifas para os mototaxi já está valendo desde o início do mês de maio. O usuário do serviço e muitos mototaxistas ainda desconhecem os novos valores. Antes existia uma tabela, mas como não há um equipamento para medir a quilometragem, os profissionais cobravam o preço que achavam mais justo. Se você reclamava dos valores cobrados pelos mototaxi, se prepara porque os preços agora estão bem mais altos. A prefeitura, juntamente com o sindicato da categoria, criou uma bandeirada. Cada vez que você senta na moto já paga R$ 3,50 e vai pagar por cada quilômetro R$ 1,50. A bandeirada, assim como o táxi, cobra um valor mínimo para o início do serviço. Hoje, um quilômetro rodado sai por R$ 5 e vai aumentando. Cada quilômetro, R$ 1,50. Dez quilômetros, por exemplo, sai por R$ 18,50. Para muitos mototaxistas, o valor é bem mais alto do que é cobrado aleatoriamente. Mas o usuário agora vai poder saber o preço que deve pagar. O passageiro vai se beneficiar da tabela porque não vai ter mais aquela exploração do mototaxi, cobrar caro, né? Ele ser usurpado, como muitas pessoas falam, que está sendo cobrado preços abusivos, né? O problema quanto a medir a quilometragem rodada continua. Não existe um equipamento exclusivo. Por isso, o sindicato dos mototaxistas está pedindo que o profissional use o odômetro normal da moto. Na hora em que vai sair, é só zerar o equipamento. E no final do itinerário, mostrar ao usuário. Que os usuários podem cobrar dos mototaxistas que hoje prestam o serviço, que cobrem, que seja cobrado dentro da tabela. Aquele negócio de cobrar aleatoriamente, subiu na moto, é 20, é 30, não. Existe uma tabela hoje que garante um valor aprovado pelo município. O problema é que as motos mais antigas não tem como zerar a quilometragem. E a cobrança vai continuar como é hoje, na base da consciência do mototaxista. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí